Porra? É, então, mas é isso. Aí ele vem e começa comigo, velho. Parece uma dupla sertaneja. Fica eu e ele... E eu parecendo um Grafite 07. Vou ser esse Arme Trooper, mano. Show em nade, show em nade, seus burros. Ai, eu joguinho, manade! Ah, não tinha... Na direita, na direita. É bola maluca? Tem mais um, tem mais um? Não. Tem 50 kills. Ah, mata esse cara aí. Mata aí um. Já ia falar, me revide. Me revide. Jogo errado. Cara, tá com um de vida aí no meu corpo. Só um tiro. Pegou a bazuca, tá sem bala a bazuca, mata ele. Ative tofl, a gente tá atrás desse pilar aí. O bazuca aí na mão. Demorei muito, mano. Matei. Tá sem bala a bazuca, se for pegar já recarrega já. Tem arma na parede? Tem arma na parede, porra. Que mentira, velho. O cara ia me matar ainda. Ó, cara aqui, ó. Dentro da salinha aqui, ó. Morre. Puta, eu matou. Nossa, maluca na escada de baixo sem escudo. Vai subir aí, ó. Vai subir aí. Vamos jogar juntinho com os caras, sabe? Os caras tem noção. Eles tão jogando juntinho mesmo, viu? Ah, tinha um na minha costa não, deixa. Opa. Tão pela porta do meio. Cantinho direito. Cantinho direito ali. É. Tão pela direita. Vai subir aqui, eu acho. Meio, meio tem. Meio tem. Um subiu, Dodorian. Esse cara, Dodorian. Esse cara, Dodorian. Esse cara, Dodorian. Matei um. O de baixo, debaixo, debaixo. Boa. Boa. Na rank a gente tem arma na parede em cima. Então como é que os caras faz pra spawnar com a arma de rajada, mano? Atrás. Também. Maluca sem escudo. Boa. Nossa, a gente tá perdendo por um. Que ódio. Devei mais um. Devei dois aí. Tem mais um aí, Drezin. Tá dentro da cabinezinha. Miado sem escudo. Só uma porrada. Boa. Ah, o cara vai matar aqui, velho. Escada, escada, escada. Rampa, rampa esquerda, rampa esquerda. Mas não tem ninguém, não. Ó, na frente, vindo esquerda e vindo. Pega a bazuca, pega a bazuca. Em cima, em cima de escada, em cima de escada tem. Jogou a bazuca, volta aqui na rampa. Zero segundos. Tem um aqui na esquerda, Drezin. Tem contigo, Pedir? Matei, matei mais um. Deve ter mais aqui, daqui a pouquinho. Ah, não. Cadê o cara? Ah, ele tá aqui em cima, ó. Pra matar. Tem um correndo atrás de mim loucamente. Tem dois, tem dois. Matei um deles, falta o outro. Tem mais um no meio aqui no meu lado. Morri. Ah, velho. Que granadinha bosta, hein, mano? Ele vai pegar a minha bazuca, velho. Na entrada da portinha pegou. Tá na saída aí. Nossa, morri. Nossa, no meio. Fui pra cima do cara, velho. Que merda. Errou a bazucaada. Tem mais de você, Partiu. Morreu. Matou da bazuca? Matou. Tem um por fora me pegando de costas. Matei em cima, onde o Partiu estava. Sem bala. Matei esse. Tem um embaixo, embaixo. Hã? Fica comigo. Um aqui, um aqui, um aqui. Morto. Ó, na entrada da porta. Na porta principal do cara meia. Embaixo da escada. Embaixo da escada atrás. Morto. Tô pegando sem bala. Tem arma no chão aqui onde eu tô. Mais um aqui na minha frente aqui, ó. Esquerda Hard. Tem um. Tô pra trás dele. Tô me atacando. Dentro da casinha ali, era. Dentro da casinha. Atrás aí, o Partiu. Meio. 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 Ah, morri. Morri. Mais um. Escada, escada, escada. Tem dois escadas. Dois escadas. Tô. Vai pegar de coisinha. Tô. Vai pegar de coisinha, Tony. Matei. Meio tem. Meio tem dois. Tomei. Tá indo pra tua esquerda. Tomei. Tomei. Eu tô só fugindo. Eu na frente aí. Tomei. 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 Tem. Vou pular a direita lá. Vai atrás de você, dozeiro. Ah, atrás de mim? Ah, caralho. Ah, velho. Morri. Caralho. O cara virou em mim. Eu dropei a porra da doce. Hum, dei azar. Tomei. Tomei coisinha. Vou pular a direita. Pô, Maurício, enquanto tem assinatura. Atrás aqui comigo. Aqui comigo tem um. Tem um. Lá na frente, olha. Eles estão atravessando do outro lado, indo na direção do Dodoria. Tô indo na direção do Dodoria. Tomei. Tomei pra ser hard. Tomei do Dodoria, velho. Ah, que mentira, velho. Pra mim, a gente fica perdendo o shield dele. Costas meio. Nossa, todo mundo no meio ali, velho. Todo mundo no meio ali. É só tirar a cara. Tem um recordinho foda. Porque eles estão... E eles estão chamando nade, hein. Estão chamando nade, velho. Levei um. O cara vai virar aqui em mim, ó. Foi? Não mei, mano. Vou pra direita. Morri. Nossa. Puxa. Tem meio aí? Como é que tá? Tem na direita aqui comigo. Sem shield. Ali, ó. Em cima. Morri pro da direita, mano. Morri pro da direita, meia dava. Tá na tua frente, Jared. Meia dava. Matei um. Ele tá correndo loucamente. Tá contigo aí pra trás, pra trás, pra trás. Ah, pegou com a assistida. Safada. Matei. Nossa, mais o Dodorinha. Desolvou. Meio tem. Meio, meio. Tem. Morte. Boa mais um em cima. Aqui, aqui. Eu morri. Hum, tem mais um no meio. Muito meado, mano. Na merda, na merda. Boa. Boa. Boa e a bala. Acabou tudo. Vai em cima, guys. Chega no dois e meio. Tem um comigo aqui. Tinha, né? Peraí, sumiu. Alguém abre aqui pra mim. Alguém tomou a bala aqui. Era pra mim. Meio. Ah, morri. Tem dois aí no meio. Quando eu morri. Nossa, o cara tá de bazuca no meio, hein? Matei o da bazuca. Boa. Caralho, moleque. Metiu um 16 barra 8. Tesãozinho. Esse já é o jogo definitivo. É o multiplayer definitivo, mano. O jogo mesmo lançando dia 9 de dezembro com a campanha. Que dizem que tá uma delicinha, hein? Pulsão. Pinto murcho. Ih, véia doida. Meu nome é Basic Beat, cara. Ih, olha lá. Olá, a rajadinha, cara. Arrajadinha. 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 Me pegou, meu amor. Opa, first kill do hard. É isso. Ó, tem um cara no meio rushado e tem um no fundo campado, hein? Caralho, realmente é, velho. Nossa, é tão encheio. Mano, o cara já tem, o cara já tem o passe fechado. Ah, nossa, tem. Tem friendly fire, gente. Nossa, o cara já tem o passe fechado. Ele me matou e virou um bagulho de fogo. Ah, impossível fazer tão rápido essa porra. Tá bom. O maluco comigo aqui. Dois maluco ainda traz o hard ali, hein? A Nate tem, tem, tem friendly fire? A Nate também? Não, não. Ah, porque o tiro tem? Tiro tem. Tem, cara. Sim, então a Nate tem. Guys, junto devagar. Não joga que nem louco, não. É um maluco de choque aqui. Ah, eu morri pegando fogo. Mano, a gente só matou um outro agora. Nossa! Filha da puta. Como é que eu... Nossa, os caras tão parados. Eles tão só, mano, eles tão só campando em posição boa, hein, caralho. Vai na barriga não. Mano! Nunca mais quero jogar no tiro. Não começa. Ah! Nossa! Nossa! Pô, eu gosto daquela arminha básica. Eu não gosto da rajadinha, não. Apenas não gosto não, prefiro a pistol. Não tem como trocar pra pistol? Não tem como trocar pra pistol? Não tá indo. Não, nem pistol tem. Mano, tem um cara campando, velho. Como é que não tem? Peguei no chão aqui. É noite. Nossa, moleque! Nossa, mano, eu não matei ninguém, velho. Ninguém. O que tá acontecendo? Não tem, velho. Morri. Morri. Ah, morri com um negócio de fogo, cara. Isso é sacanagem, né? Meu Deus! Eu não acredito que eu pinei nesse nível, nesse cara. Mano, é. Guys. Mano, eu não matei ninguém, velho. Também não. Eu não consigo. Eu não consigo finalizar. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Meu amigo, tomei uma granada na benção. Ó, costas, costas tem. Puta, eu ia matar um. Pois é. Ó, cara, cara. Tomei, mano. Tem dois amigão ali, velho, atrás. Não, eu matei um. Boa, agora vai. Abriu a porta. Abriu a porta. Abriu a porta. Abriu a porta. Já era, já era. Agora tá fácil. Mano, abriu a porta, salvamos. Mano, abriu a porta. Salvamos. Ah, e costinha não, seu cachorro. Salvamos. Perfeito. Nossa, agora eu tô sendo... Ah. Nossa, os caras tão jogando todas as granadas no mundo ali, velho. Nossa, mais um. Ai. Ah, filha da puta. Esperar vocês, senão não tem como jogar essa porra não. Tá porra. MF, wait to victory. Tá bom, meu gente. Tá bom. Bebei um. Tô tretando aqui com o outro. Need backup, need backup, need assistance, need assistance. Mano, eu não consegui dar soco ainda. Ah, não. Ah, eu soquei o cara e morri, velho. Eu soquei que eu morro. Morri também. Morri também, mano. Mas não adianta, né? Aqui tá todo mundo com ela. Mano, o cara que tá com o foguinho, ele tá 13 e barra 1. Tá bom, velho. Joga pouco, menino. Graças a Deus. É, mano. Tão 3 milhando em mim, velho. Putão. Meus, não. Meu deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Mata, mata também. Vai ter dois mil. Vai ter dois mil. Vai ter dois mil. Vai ter um barrão relaxa, ele não tá lá. Não é sempre esse cara... Mano, esse cara achou uma pistola, velho. Eu quero uma pistola. Tá escolhado pra mim um manta aí, cara. Caralho, esse cara... Mano, de onde esse cara saiu, velho? Tá inédível. Cara. Os caras, além de tudo, eles manjam muito o mapa. Então, tipo, eles dão um predictor da nossa movimentação e jogam as granadas pra onde a gente tá indo. Que desespero, mano. Ai, filha da... Vai, time, mata ele, Drizze, mata ele. Ah, vai pular aí, Drizze, nas suas costas. Não sei se era desse que eu tava falando, mas esse... Mas, mano, o bagulho é que a gente fazia MD-10 aqui. Tipo, como é a primeira da MD-10, a gente jogou a gente lá no Raelo, né? É, jogou o MMR lá pro alto. Depois da MD-10. Tá ligado? Ah, como esse cara... É, eu vou te falar que esses malucos aí não são patente baixa mesmo, não. O bagulho é bem imbecil. O bagulho é 18 barra 2. Que liga, mano. Eu tô quase 2, 18. Olha aí, sai, sai, sai. Pega, eu não consigo entender, mano. Porque, tipo, a gente não tá... Eu não tô jogando mal de mira, tá ligado? Eu tô acertando tinha uns caras, mas... É, eles acertam mais rápido. É, pois é, cara. Olha o cara aqui em cima. Ah, mano. É, eu realmente não sei, cara, qual que é o esqueminha. Força irresistível. Será que é o modo... O modo de rajada... De rajada? É o cara... Não é possível o cara acertar mais HS que eu. Por causa disso. Ah, olha isso, velho. Mano, o cara... Os HS dos caras... Será que o M assiste essa porra, mano? Não é possível, velho. Não, mano. O posicionamento dos caras é absurdo. Os caras, eles sabem identificar, trocar o tiro e entrar no cover. Eu não consegui matar... Eu matei pouquíssimo. Uma coisa mais difícil de realmente ver... Um, mano. Um, mano. Eu現is toda você. Um, mano. É uma coisa mais difícil... E aí